Salve salve galera Bom dia Vamos subir aqui A Serra do Belseolândia Serra do Belseolândia Depois de Tangará da Serra Ó Vê se dá pra visitar a Serra da Itália Tô longe Tô indo pra longe Olha o meu subindo lá É naquela parte vermelha lá em cima Essa descida aqui agora Bom que bom hein Serra do Belseolândia Aquela parte vermelha ali já serra Também vamos Subir aquele morro ali Fazendo volta Virando em volta dele É bem grande Olha o caminhão subindo aí Deixa eu ver se consigo dar um Dão um subindo Ó A sela Deixa eu voltar Olha o cabinhão subindo Olha o cabinhão subindo E aí E aí E aí E aí E aí Andar em volta dela A parte Fazer a volta Praticamente Na serra Passar para a reduzida Aqui 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 Tá desmoronando ali Os caras estão Colocando um lono ali Ali embaixo Os caras ali É milífero Está desmoronando aqui Estão colocando um lono ali A lona não segura Um barro vermelho É meio perigoso Também perigoso Estão dando volta Estão dando volta nela Pode vir aqui Pode vir aqui Olha aí Olha lá A lona saindo de lá Estrada lá embaixo Vamos lá Vamos lá Olha o barro vermelhão O Bernardo está nos rodeando em volta da serra Eu já desci ela Primeira vez que estou subindo agora Se você não faz o pior Olha isso A senhora veya unha Ombro vermelha Ombro vermelha Doce 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 Amém. 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 Muito bom. Muito bom. Muito bom. O caminhão já pegou mais velocidade. Muito bom. 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 Muito bom.